Será que há esperança? Uma luz no fundo do túnel está aparecendo, me parece. Nós tivemos recentemente um acidente, e assim a gente aceita, até que prove o contrário, que vitimou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, que morava aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas parece-me, parece-me não, está confirmado que a presidente, a ministra-chefe lá do tribunal, homologou algumas delações e está dando andamento aos processos. As coisas não se estacionaram, elas continuam andando. Nós tivemos recentemente a prisão de um grande empresário, no caso, o Ayke Batista. Ou seja, as figuras públicas, empresariais ou políticas, estão indo para a cadeia. Então, de certa forma, a gente começa a enxergar como uma possibilidade que nós podemos ir ajeitando uma parte do nosso país, uma parte importante da nossa sociedade. A gente tem que continuar atento, tem que continuar cobrando. Por outro lado, também vejo que os magistrados ligados à parte da cultura ambiental, também criticaram, fizeram uma menção aí, uma nota, repudiando a extinção da fundação zoobotânica. Ou seja, a magistratura, os homens que estão acostumados a cuidar dos direitos das pessoas, da questão da justiça, começam a dizer que o caminho não é por aí, que isso é retrocesso. Então, na verdade, nós estamos num misto. Num misto de esperança com algumas possibilidades de mudança, algumas coisas que vêm acontecendo, um pouco de preocupação com alguns retrocessos que passamos a ter. É preciso que estejamos atentos, que estejamos ativos no debate, na reflexão e na ação, em defesa desse país, dos órgãos da democracia, dos órgãos vinculados à participação da sociedade, ao acesso às informações do que vem ocorrendo. Ainda temos muito que crescer, temos muito que evoluir. Mas há uma luzinha pequenininha, uma faísca, no fundo do túnel. E a gente tem que ir lá e assoprar essa faísca e alimentá-la para que ela se torne uma fogueira forte. E com essa fogueira, nessa fogueira, a gente vai botar todos os males que estão atravancando o nosso país. Eu volto na próxima semana. Obrigado. 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 Obrigado.